HISTÓRIAS BIZARRAS DOS INSCRITOS Meus pais não deixavam ter um emprego, então eu fazia esses bicos. Tinha uma casa que estava sempre direitinha, tudo cortado na régua. Mas depois de um tempo, começou a ficar um matagal incrível. Pensei que era uma oportunidade para eu expandir os meus negócios, então eu bati na porta da casa e nada. Fiquei um tempo olhando para as janelas, mas nem sinal, então fui-me. Entretanto, no dia seguinte, ao voltar de tardinha da escola, ao passar ali, eu vejo um homem, e ele se apresenta para mim como o senhor Aristides. Disse que queria meus serviços. Olá jovem, você me procurava, né? E calhou de eu precisar que faça o serviço para mim. Cuide da minha grama, tive um trabalho com um antigo jardineiro e não poderá mais vir. Ah, tudo bem, mas como o senhor sabia que eu faço esse serviço de jardinagem? Eu vi você bisbilhotando meu portão. Até que no dia seguinte, fui aparar a grama e tal. Trabalhei por umas duas horas. Entretanto, notei algo bem no fundo do terreno. Vi que tinha um monte de folhas secas. Eu, então, fui recolher e ao removê-las, vi que tinha uma terra revolvida. Parecia que tinham enterrado alguma coisa ali ou sei lá. Mas eu não liguei e terminei o serviço. Ensaquei tudo. Procurei o coroa para ele me pagar, mas não achei. Dei umas batidinhas na porta da casa dele e nada do velho aparecer, mano. Fiquei vários dias passando por lá e nenhuma resposta recebi. Pô, será que o cara deu um calote em mim? Depois de uns 15 dias, ao passar na frente da casa dele, o velho apareceu. Ô, senhor Aristide, cadê meu pagamento? Preciso que você faça amanhã a limpeza do quintal novamente. E minha grana? Eu não limpo sem ver o meu primeiro pagamento. O último jardineiro fez a mesma coisa que você, um mercenário sedento por dinheiro. E agora, o destino dele é sete palmos abaixo da terra. Eu achei bizarro e acabei fazendo o serviço do velho. Foi aí que senti um cheiro estranho no local. E percebi que ao me aproximar lá do fundo, tinha algo podre. E tava enterrado ali, cara. Mandei a enxadada em sentir algo estranho. Foi aí que se expôs uma mão, velho. Que brincadeira de mau gosto é essa? O que que tá acontecendo aqui? Por que tem uma mão enterrada? Contei tudo pro meu pai. Ele ficou com raiva de saber dessa história. E ao bater na porta do velho, estava tudo revirado lá dentro, cara. Parecia que tinha feito uma limpeza nos vestígios. Como se um trator tivesse passado ali e arrancado parte do chão, mano. Mesmo assim, o tal Aristide não estava lá. Parecia que o cara era uma assombração. Só aparecia pra mandar trabalhar. Na hora do pagamento, sumia. De vez em quando, quando eu passo ali a noite, vejo uma luz piscando lá dentro, no segundo andar. Mas logo apaga e fica o breu. Até hoje, fico pensando que poderia ser eu enterrado ali, né? Ainda bem que eu saí a tempo. Diferente do último jardineiro. Galera, lancei mais um quadrinho na loja. Cartoon Cat vs Siren. É uma história que se passa em uma terra destruída por essas criaturas bizarras. E mostra a luta entre esses dois titãs. Quem será o vencedor dessa batalha? É a grande questão que tanto queremos saber. E se você não conhece, temos a história de Léo e vovó numa aventura contra as forças do mal. Crianças do bairro estão sumindo misteriosamente. O que será que está acontecendo? Será que Léo e vovozinha conseguirão descobrir esse mistério? Temos outros quadrinhos também. Adicione esse zap aí da loja que estaremos atendendo você. Oi Léo, tudo bem? Me chamo Alice, tenho 11 anos e gosto muito do seu canal. Isso aconteceu no retiro da igreja. Lá nesse local tinha um parquinho que todas as crianças, o que inclui eu, gostavam muito de brincar. Tinha balanço, gangorra, escorregador, etc. Só que algo estranho acontecia às vezes. A gente sentia uma energia ruim lá. Dava um pouco de medo em alguns momentos. Mas brincando com as colegas até que esquecia disso, né? Entretanto, teve uma vez que eu e minha amiga, a Cecília, estávamos lá nos brinquedos nos divertindo freneticamente. Até que aquela energia ruim começou a voltar. Pairou sobre o lugar e, surpreendentemente, os balanços começaram a se mover lentamente. Só que o amarelo estava se balançando de um jeito muito mais forte. E não era por causa do vento, porque o balanço era muito pesado, né? Então eu gritei com o incentivo da Cecília, né? Se tiver alguém aí, mexa o balanço vermelho mais forte que o amarelo. Incrivelmente, Léo, o balanço vermelho balançou fortão. Parecia que tinha alguém ali, véio. Só que eu não conseguia ver. Começamos a conversar sobre espíritos ali mesmo. E Cecília, ela pode ver algumas coisas, né, sobrenaturais. Saímos correndo do parquinho e paramos na porta. Até que Cecília se vira para mim e fala, Corre, Alice! Socorre! Com uma cara assustada, depois que corremos muito pela ladeira e fomos para o dormitório, Ela revela o porquê ter mandado eu sair correndo. Eu vi uma pessoa sem rosto, de corpo preto, correndo atrás da gente. Eu gelei na hora, porque a Cecília não mente. Depois do retiro, alguns meses depois, ela me contou algo assustador. Que outra vez, quando voltou lá, sentiu a mesma sensação daquele fatídico dia. Tinha deixado sua boneca do outro lado da gangorra. E para a surpresa dela, sentiu que tinha alguém junto com a boneca. Alguém pesado, pois ela foi elevada a tal ponto que seu pé não tocava o chão. Foi surreal isso! Eu então nunca mais voltei nesse local, com medo de acontecer algo ainda mais sinistro. Ela contou isso para os pais dela, mas ninguém ligou. Achando que era viagem da cabeça da filha, né? Falei pros meus pais também o que vi, os balanços se movendo e tudo. Mas nada disso foi levado a sério. Atribuíram o balanço dos brinquedos ao vento do local. E que não era pra eu me preocupar com isso. Nunca mais esquecerei o que rolou naquele retiro. Obrigado por ler, Leo. Deus abençoe.